De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, você já parou pra pensar nos efeitos que os alimentos que você ingere, que você come, tem na sua saúde? Ter um equilíbrio aí entre o corpo e a mente através da comida é exatamente a proposta da nutrição holística. Você já ouviu falar? Se não, você vai aprender tudo aqui agora com a gente, com a nutricionista Laís Franco. Muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso cantinho do Bem Assim. Obrigada, Laís. Bom dia, é um prazer estar aqui. Vamos lá então começar explicando o que é a nutrição holística? Então, né, primeiramente a gente tem que entender o que é holístico, né, de onde vem esse termo holístico. Ele vem do grego, que significa o todo. Então a nutrição holística, ela trabalha o todo. Ela não é separada da nutrição convencional, da nutrição clínica. Ela é apenas uma linhagem diferenciada como base da nutrição funcional, que atrela o alimento, a saúde da mente e do corpo e do espírito ou campo energético, né? Tá. E Laís, como é que vai funcionar o plano alimentar? Tem muita diferença na nutrição holística da nutrição que a gente vê como tradicional? Ou seja, assim a gente pode falar. Não existe diferença, né? Existem algumas técnicas potencializadoras do processo. O plano dietético é primordial na consulta, avaliação física, nutricional. Porém, existem abordagens de PNL, né, que é a programação neurolinguística, comportamental, algumas terapias integrativas, que eu também sou terapeuta holística. Então, por exemplo, florais de bar, reiki, aromaterapia, ayurveda, dentre outros. Certo. E quais são os benefícios da nutrição holística? Os benefícios, os principais benefícios é que o paciente, ele consegue enxergar o eu. A gente trabalha o autoconhecimento, criar uma conexão, né, criar um prazer, não ser uma obrigação, né, ser natural. Ele começar a ter clareza do propósito dele, de onde ele quer chegar, mas com leveza, não com aquela pressão que você tem que ser magro. Entendi. É uma outra forma de enxergar os alimentos, a nutrição, porque como você falou, tem muita gente, né, que vê assim, não, porque pra eu ser magro, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, e começam todas as restrições, né. Exatamente. E aí os alimentos, eles passam a ser vilões. Exato. Pois é, tá vendo, gente? Olha só, uma técnica que nos ajuda a não ver mais dessa forma os alimentos. E assim, ter calma, né, esperar o processo não é uma coisa que você vai ver o resultado amanhã, né, Laís? Exato. Nada é da noite para o dia. Ótimo. Tudo existe um tempo de adaptação, tanto do ser, quanto do próprio metabolismo. Então, nada rápido traz resultado duradouro. Sim. Qualquer pessoa pode fazer a nutrição holística? Sim, qualquer pessoa. Na verdade, deve. Na verdade, deve. Né, então, é maravilhoso, existem várias técnicas e abordagens que trabalham para a melhor aceitação do plano alimentar, também aquele paladar infantil, tem aquela monotonia, sem diversidades, então, qualquer pessoa deve estar fazendo, sim. E não é uma mudança radical, né? Não é uma mudança radical, é uma mudança dia após dia. A forma de cultivar um alimento, ela também acaba sendo importante na nutrição holística? Sim, muito importante. Porque como a gente também trabalha o campo vibracional, então, aquele alimento, ele tem que estar limpo. Então, nós pregamos desde o cultivo do próprio animal, da criação dele, livre de hormônios, dos vegetais, dos alimentos, até o seu próprio consumo. Então, o mais orgânico possível. Quem quiser saber mais, Laís, como é que pode fazer, como é que pode entrar em contato com você, Laís, aí, que uniu, né, a sua profissão de terapeuta holística com a nutrição e que está fazendo um trabalho excelente. Compartilha, então, aí, com o pessoal. Então, a minha rede social é arroba Nutre Laís Franco. Me sigam lá. Muito bem. Então, arroba Nutre Laís Franco. Laís com a Ipsom, tá certo? Vai lá. Conhece melhor, né, o trabalho da Laís com mais tempo, porque a gente, infelizmente, tem um tempo mais curtinho. Você vai poder conferir com muito mais calma e saber muito mais, tirar suas dúvidas sobre nutrição holística. Muito obrigada, tá? Obrigada, você. Pela sua participação aqui. Obrigada. Olha só, pessoal, antes da gente cerrar esse bloco, deixa eu compartilhar uma dica com você. Todos os dias eu estou aqui falando, né, da Emagrecento. Pois é, eu quero compartilhar, eu quero convidar você aí a conhecer essa clínica que é especializada em estética e emagrecimento. É a Emagrecento, como vocês podem ver aí. É o maior centro de estética do Brasil e que tem aí um super método, né, que visa eliminar uma parte do seu peso em até cinco semanas. A Emagrecento, ela é uma empresa pioneira no mercado que investe em pesquisa, inovação e tecnologia para oferecer excelência em todos os seus serviços, produtos e tratamentos. Tanto de estética quanto de saúde, além também de bem-estar. A clínica, ela já atua aí, ó, há 34 anos no mercado e visa, né, oferecer tratamentos com preços acessíveis para a maioria da população. A obesidade e os seus malefícios já são considerados uma epidemia mundial que atinge mais de 50% da população. Então, eu quero convidar você aí a conhecer a Emagrecento aqui em Maceió, que fica nos bairros da Ponta Verde como também da Serraria e onde você pode agendar gratuitamente a sua avaliação. Tá precisando aí de uma forcinha? Corre lá na Emagrecento que eles estão aí super disponíveis para te atender. Agora sim, vamos para um rápido intervalo comercial, porque na volta nós vamos fechar o programa com a Agenda Cultural e você vai saber como é que você vai poder curtir aí o seu final de semana. Eu volto já. Legenda Adriana Zanotto